Fala povão, deixa eu ver aqui se já começou a gravação, eu tenho que ficar, para eu colocar essa webcam aqui pegando um pouquinho maior, só que mais estreita né, a webcam em vez de ficar na reta da TV aqui ó, ela está um pouquinho para a minha esquerda, então às vezes vocês vão perceber que eu vou olhar para frente aí que eu vou corrigir a direção para vocês, então vamos lá, vamos entrar na caverna magnética, eu não me lembrava porque eu tinha medo dessa fase quando eu joguei das outras vezes cara, mas agora eu lembrei. Os inimigos daqui não são problema, como eu dei uma farmada, os inimigos não são problema, mas o chefe, o chefe é, o chefe vai ter que ter estratégia para vencer ele cara, nós teremos que ter uma estratégia, Primeiro vamos tirar os equipamentos né, vamos deixar os personagens desnudos aqui Remove, escudo de mithril, chapéu de bruxo acho que pode deixar, equipamento de gaia, bem, se eu deixar alguma coisa de metal aqui, nós vamos saber porque o personagens vai ficar paralisado na hora da luta né, Então vamos lá, é, martelo de madeira, chapéu de pluma, uniforme, uniforme da prisão, anel de rubi, eu acho que ele não, é, deixa eu ver, chapéu de couro, quempo de ginásio, bracelete prateado, eu acho melhor tirar, o tela, ele também está usando o bracelete prateado, e não tem nada ali que seja compatível, Cara, a botela não pode usar anel de rubi, é uma boa né, peraí, não tem nada melhor do que, não tem nada melhor do que o cajado, peraí, ah, o ataque dobrou, mas é ataque, não é magia né, Inteligência também aumentou dois pontinhos, cara, vamos colocar esse bastão de fogo, porque o chefe dessa fase aqui, que é um chefe FDP mesmo, ele é fraco contra fogo, não tem, a gente já vai causar um dano adicional, Eu não vou nem me preocupar, peraí, volta aqui, aí, então outra vez que eu passei por aqui, eu não completei o mapa, porque a entrada aqui também contava, não tem, Os personagens passaram por esse local, mas o mapa não contou, vamos dar uma olhadinha, ogros, Yang pode atacar, Sid, o Cecil, se você mandar ele atacar sem espada, Ele vai, ele vai dar quatro socos, não tem, dois socos e mais dois socos e vai causar um de dano, Yang pode atacar, Sid pode atacar, beleza, ainda bem que eu farmei, os inimigos normais aqui não serão um problema, Eu comprei aquelas bombas no vídeo anterior, mas elas não são nem um pouquinho úteis, cara, nem um pouco, elas causam dano de tipo, 100, aí você é obrigado a jogar as bombas em todos os inimigos, cada uma que você joga pega em todo mundo, e arranca 100 de cada inimigo, se arrancasse uns 200, 300, até ia, né, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu encontro aqui Ira de Zeus Aqui, ó, fragmento de bomba, vai jogar bomba nos inimigos Eu não sei qual que é a fraqueza desses bichos, mas no caso, no caso de a gente não se arriscar Cara, esse, esse, essa onça aí, meu amigo Esse bicho é perigoso em todos os Final Fantasy, né, cara? Todos Agora morreu Essa onça aí, no Final Fantasy VIII o bicho era perigoso, aqui o bicho é perigoso porque ele tem ataques de status, né? E no Final Fantasy XV, eu fiz uma missão que eu tinha que entrar numa caverna pra buscar umas informações Quando eu saí da caverna à noite, uma onça dessa apareceu do nada, cara, já derrubando Noctis no chão Pessoa já gritando Noctis no chão E, cara, não dava pra vencer o bicho, cara, eu tive que fugir dele, ainda bem que dava pra fugir lá, né? Mas aí, mais tarde, quando eu já tava devidamente upado Eu tava em outra região e vi duas onças, né? Uma meio afastada da outra, mas eu matei as duas pra me vingar, né? Mas eu... A noite os inimigos são mais fortes, né? No Final Fantasy XV Tem esse perigo lá no Final Fantasy XV Vamos tentar fugir? O risco de você tentar fugir é que você vai dar todas as rodadas pros inimigos, né? Aí, ó, ó Beleza, ele paralisou o Cecil Ele tem uns ataques de magia que pode petrificar Matar na hora Deixa eu ver se o Cecil permaneceu com o status aqui Não? Até agora tá tudo tranquilo Completou? Completou Ah, é, Ter, vai ser útil Chifre de unicórnio Deve servir pra alguma coisa, né? Essa caverna não é muito longa, não Mas são três etapas pra chegar no final Mas, cara, você passa por aqui desequipado, né, cara? Esse é o problema Vamos tentar escapar, porque Os bichos daqui nem dão muita experiência também Tá, essa é a habilidade de paralisar, né? Essa aqui eu posso ficar tranquilo Ainda errou É, errou porque o Cid tá equipado, né? Pelo menos Tá, aqui só vem até esse ponto Rapaz Eu tô achando que aquele outro lado ali era Ah, não, eles vão atacar antes Bora, Cid! Ah, o bicho tentou fazer ataque, o bicho fez ataque físico, legal Acho que nunca tinha visto esse bicho fazendo ataque físico Com a exceção do Final Fantasy XV Ai, caramba Sério? Eu Eu entrei, peguei o bicho de surpresa E apanhei do bicho Pra entender É, eu não creio que aqui seja a continuação do jogo Não é Vamos Vamos usar a magia do Cecil aqui Que o Cecil também tem que ser útil de vez em quando, né? Voltar à vida de todo mundo As magias brancas do Cecil Deixa eu checar uma coisa rapidão aqui O Cecil tem a habilidade de proteger? Não, né? Olha só Ah, mas ele tem o Cura Mais Também ajuda O Cury Plus 2.000 pila De inimigos dentro do baú? Caramba Nossa, não erra, velho O Cecil fez as porradinhas que eu falei pra vocês? Eu acho que fez, né? Eu mandei atacar um só Olha lá Ele faz dois cruzados e arranca um de vida, cara Não faz nem sentido Era pra arrancar quatro, né? Pelo menos Você acertou quatro socos, velho? Isso quer dizer que o dano O dano Outro éter, ótimo O dano físico do Cecil é tão fraco Que o cara precisa te acertar quatro socos Pra causar um hit de dano E agora? Ah, se não completar a caverna não tem problema Essa caverna aqui não é um lugar que eu esteja afim de ficar dando voltas Ali embaixo provavelmente vai ser parte só pra pegar item É É um pedacinho do cenário só pra pegar item Cara, eu odeio essa caverna, cara Vamos passar o mais rápido possível por aqui Ih, tem outra passagem aqui do lado Ih, tem um mago ali Beleza O mago quis atacar fisicamente Ah, que bom Eu tô com medo desse bicho soltar um death na gente Escapou Escapado Isso é mais útil ainda Qual serve que eu tô usando? Esse aqui, né? Deixa eu salvar aqui embaixo É assim que eu faço os backups Se der um shabu com a gravação Eu tenho o backup da... Do... Da onde a gente começou Aqui É uma cabana normal, né? Mas... Ah, não Essa aqui é a cabine É a cabine que volta tudo Ah, então tá certo Porque é literalmente uma casinha, né? Provavelmente eles compraram... Eles compraram... Deixa eu chegar mais perto aqui É uma cápsula da Bulma, né? Ela é do Dragon Ball Cápsula Hoikoi Hoikoi ou Hoipoi Depende da dublagem Aí não tem como discutir, né? Assim como Kuririn Kulilin Krilin Cara, de Kuririn pra Krilin É muito grande, cara Bora Foge Rapaz Fugir nesse jogo É um sacrifício, hein? Porque Se você pegar o bicho de surpresa Você ainda tem que perder Algumas rodadas Pra poder fugir Tá, eu acho que Será que aqui é a continuação? Ah, tá Seda de aranha Poção concentrada Mas nós já estamos cheios Ampulheta de bronze Não tem nenhum baú Fora da tela? Não Esse jogo Spoileia se tiver um baú Fora da tela, né? Será que ganhamos Alguns héteres Pelo caminho? Caramba O que o bicho fez Que deixou Devorar sangue? É, mas não era Pra deixar o personagem fraco Assim? Deve ter diminuído A vitalidade dos personagens, né? Rapaz, o bicho Vai tomar um fogo 3 Sozinho É, até que não Rancou toda a vida Como eu esperava Estamos chegando Estamos chegando no final Opa Isso aqui deu pra completar Sinos silenciosos A gente já tá usando um Ah não Sinos silenciosos É outro item, né? Sinos silenciosos Eu acho que é pra você Garras de fada É pra você É item pra provocar Efeito de status silêncio Nos inimigos Cara, o Yang Tá na porrada Só, né Eu devia ter comprado Equipamento pra ele Nem lembrei Agora ele tá Com uma mão vazia E a outra Com um acessório legal Deixa eu ver o que Que dá pra colocar aqui Anel de rubi Vai dar uma evasão maior E aumentar um pouco A defesa física e mágica Oh Ah não Mas bracelete não serve, né? Até É até melhor É até melhor Mas Muito bem Rapaz Nós não encontramos A Eu falei que era Uma vampira Pendurada no teto, né? Só que na verdade É uma sucubo Só que não encontramos Ela até agora Eu achava engraçado Cara Eu achava que era Uma morcega Não tem? Ficava pendurada De cabeça pra baixo No teto É a primeira vez Na história Dos videogames Que eu vi Uma Uma sucubo Que fica pendurada No teto Como se fosse uma morcega Ah tá Eu acho que essa aqui É a sala de save Antes do chefe Tá certo Vamos dar uma salvada Aqui, né? Salvar não custa nada É A vida de todo mundo Tá cheia Não Não mesmo Rapaz Eu queria ter Eu queria ter Peraí Eu acho que se eu Usasse só uma Uma tenda Aqui Já tava bom Não precisava usar Cabine não O pessoal não tá Com tanta Não tá com Um HP tão baixo Assim também Vamos recuperar As energias Agora Agora deixa eu só Checar aqui Se tá tudo certo HP Sim Eu falei A tenda Ela volta Ela volta Ela volta Uns mil e pouco De HP E Uma quantidade De MP Mas Isso Isso Ótimo A máquina Errou Ainda bem Que a quantidade De dinheiro Que você perde Ao fugir De uma luta Não é uma Porcentagem Do que você tem Vamos só completar O mapa Olha Tinha um pedaço De mapa Pra cá Nossa Escapou Completei a caverna Éter seco Esse éter seco É um éter que volta mais Saída de emergência A gente vai precisar Depois de terminar Aê Apareceu Finalmente Achei que nós iamos Passar esse vídeo Sem enfrentar Nenhuma Devorar sangue O dela deve ser mais forte É a mesma coisa Quem quer um churrasco De chucubo Sobrou nada Bem Eu acabei usando Uma magia Violenta Do tela Pronto E agora vamos usar Cara vamos usar poção Que eu não estou afim De desperdício Nós temos que economizar Ainda bem que esse jogo Ele tem um save Na hora que você entra No local Chegamos no chefão Câmara do cristal Esse é o dark elf Elfo obscuro Isso aqui seria o shadow elf Esse bicho está querendo cristal Para ele ser imortal Mas o engraçado é Você vai ficar imortal Escondido dentro de uma caverna Essa imortalidade sua Vai ser bem chata Ainda bem que o Sid Ele não tem nada O Sid não tem nada Essa primeira luta Aqui cara Nem perca o seu tempo Curando Tentando se proteger Vai só atacando normal Porque ele tem que vencer Essa primeira parte Da luta De fato É impossível vencer Não tem Eu acho que se você Vencesse ele aqui Ele geraria um bug No jogo Eu acho que o jogo Não há uma programação Para derrotar ele aqui Não tem Talvez se você conseguir Fazer um game shark Para você derrotar ele Nessa parte Isso forçaria O HP dele iria zerar E ele iria fazer um ataque Que mataria todo mundo Não tem Por questão de programação Então nem adianta É para dizer Que está todo mundo desarmado E o bicho é forte Não tem Rapaz O pessoal está errando Eu vou ficar parado Aqui Se eu ficar atacando E errando Eu só vou roubar Os turnos do bicho E Aí Agora Agora vai O cara Ele nem usou O fogo plus Dois Só usou O plus um Já matou Todo mundo Então o bicho Ele Ele diminui As defesas Dos adversários E para compensar O bicho Ele é forte Acho que nem O Nem o Golbe Quase que eu falei Ganou Rapaz Nem o Golbe Ele iria vencer Esse bicho aqui Lembrando que Isso aqui é um mundo De magia Força física Não significa Nada aqui dentro E o Golbe Usa uma Bela De uma armadura Que ia prender Ele no chão Bonito O Caim Não vou falar nada O Caim Não ia conseguir Nem levantar A viseira Do capacete dele Só que como Como ele estava Usando a Pedra do Sussurro Então o Eduardo Estava escutando Toda a luta deles Ele é o único Que pode salvar Os amigos Agora Se eu não estiver Enganado Na versão de Super Nintendo A harpa dele Ficava do lado esquerdo E não em cima Porque eu me lembro Da ceninha dele Levantando da cama E a maneira como ele cai É como se ele tivesse Se jogado no chão Não tem Que é um spritezinho Dele pulando e caindo Isso é uma coisa Que vai ser dita Mais pra frente Mas O Eduardo sabia Ele tinha aprendido Há muito tempo atrás Numa viagem Uma canção Que repele o mal Então ele não sabia Se ia funcionar Mas ele queria Pelo menos atordoar O bicho Não tem E tá funcionando Porque O bicho Tá perdendo o controle E lembre-se Todo o magnetismo Da caverna É feito pelo próprio elfo Se bem que é possível Né cara Porque o elfo Tá pegando a energia Do cristal Então Todas as magias Que ele sabe fazer Foram turbinadas Muito bem Agora que o Efeito magnetismo Passou Esse é o momento Que temos que Colocar Arrumar as coisas De volta Aqui Esse aqui é mais forte Cara Toda hora Eu tô equipando O item errado Ah Ih caramba Eu já tava Com o item certo Anel amaldiçoado Não Defesa mágica Mais um E esse aqui Que eu tenho Defesa mágica 3 Então tá bom Aqui já tá Tudo Tudo equipado Aqui tá Tudo equipado E aqui Pelo menos um Bracelete Pra deixar o velho Mais bem preparado Né Muito bem Cara Essa luta Você tem que ter paciência Você tem que ficar Voltando vida Com alguns personagens E atacando com os outros Quando o bicho Vier pra cima Com tudo Ah Vamos ver O que cada personagem Fala aqui O que cada um Tá pensando Ah Ô caramba Eu aperto o quadrado E não vai Vambora Pra cima dele Ah Continua tocando a música Legal As magias dele Ainda arrancam Muita vida Rapaz Eu acho que eu não Precisava ter usado Um curar Plus Não Deixa eu ver Eu usei um curar Plus Que arrancou Usou magia Pra caramba Do tela Eu acho que só o curry Normal aqui Já vai É Praticamente Já é o bastante O cara Tá metendo Todos os elementos Na gente Não Ai Agora eu fiz besteira Eu mandei ele usar Magia Em um personagem Só Eu espero Eu espero que ele Não ative A segunda forma Dele ainda Ih Eu mandei Confundir Não acredito Mano Ainda bem Que não teve Efeito Caramba Como é que eu Usei uma magia Errada desse jeito Nossa Nossa E agora E agora Exuna Só pode ser usado Em um personagem Por vez É Rapaz Eu tô tentando Escolher o velho Ali Não consigo Comecei a perder Vida Peraí Eu acho que não tem Efeito Não tem Caramba Essa parte É que fica difícil Porque O bicho Solta esse Bill na gente E a gente Não tem como Se curar Ah não Não acredito Que ele fez isso Ladrão E agora O bicho Acionou Usou A verdadeira Forma dele Cadê Aquele item Aqui Tá Por que Que tá escolhendo Outro personagem Ué Ih Cara Eu usei O item Errado Como que eu tiro O status De porco Eu vou acabar morrendo É Remove o status Mini Silenciar Cego Veneno Dormir Caramba Como é que eu volto Normal Eu tô Eu tô no status De porco Aqui Cara Cara Vocês acreditam Que o cara Transformou O único personagem Que eu podia Fazer voltar ao normal O único personagem Que eu podia Matar ele Rápido Não tem nada Aqui que eu posso Usar Essa Essa foi Boa Cara Na máquina Que ia roubar Dá pra usar Dá pra usar Magia negra Ah Você pode Tentar usar Por que Que o jogo Libera o uso De magia negra Ah Matou Será que Se eu ressuscitar Ele agora Eu posso Ele vai Ele vai Tá normal Tá Não usa Elixir Em quem tá Morto Caraca Eu vou perder A luta Cara Só por causa Desse detalhe Como que o tela Volta ao normal Que eu não lembro Cara Poção concentrada Vamos tentar Vamos ter que Tentar matar O bicho Na porrada Se eu soltasse Uma magia De fogo Nele Ele morria Rapidinho Mas Não dá Pra soltar Matou Dois Ué Trocamos De posição Vocês viram Que estranho Rapaz Essa luta Tá muito Esquisita O velho Não vai Volcar Caramba Mas que Brincadeira De mau gosto Que a máquina Fez comigo E mesmo Se eles Morrerem Nossa Eu tô pensando Em deixar A máquina Me matar Aqui Deixa Deixa a máquina Me matar Logo Que ela Transformou O tela Em porco Cara Fazer o que Ataca Ataca Normal Vai que Você se Vence Seria um milagre Se continuar Se continuar Nesse ritmo Você sobrevive Eu sei que Esse chefe Aqui é um Canalha Mas Cara Não teve Diferença Nenhuma Não teve Diferença Nenhuma De O ataque Em criticar É o ataque Normal Agora Deu diferença Pronto Vamos ter que Repetir a luta Cara Porque Bicho safado Olha Voltamos Da tela De título Olha A gente Voltou Da segunda Parte Da luta Ótimo Rapaz Isso não tinha No Super NES Não Lá Era do Save E senta E chora Muito bem Vamos ver se eu coloco Se eu coloco Uma barreira Nos personagens Com tela No começo da luta Caramba Se eu mesmo Se eu conseguisse Vencer a luta Seria uma luta Desastrosa Não tanto Igual aquela Contra o Dark Turtle No No Berseria Que ali Aquela luta Foi uma A luta da vergonha Cadê Proteger Cecil Volta uma vida Do pessoal Só pra dar Aquele aumento De proteção Mágica Esse bicho Praticamente Só ataca Com magia Então já vale a pena Deixa eu ver Se isso aqui Acaba de vez Com Com tudo Que ele está fazendo Não sei se a vida Se a vida Se a vida Que ele tem aqui É uma só Eu acho que é só Depois que ele Transformar Que a gente pode Matar ele Olha lá Não dá diferença Nenhum O dano Que você está causando Agora sim Beleza Agora a gente vai estar curado E com uma proteção Mágica Ainda assim Vai morrer gente Quer ver Caramba Por que agora Por que agora O ataque Do Cecil Rancou Tanta vida Ah não Você está de brincadeira Começou a palhaçada De novo Acabou Acabou a magia E o Tela Já vai morrer Não 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 Sabia Alguém Ressuscita o vovô Tomara que dê tempo De atacar Né Caramba Ah vai pegar Todo mundo Nossa Eu vou te falar Vamos voltar A vida do pessoal Aqui Pelo menos A resistência deles É maior Não Ah E eu uso O item errado Ainda Não Eu fico impressionado Que Eu não sei Se eu tenho que olhar Para o ponteiro Na tela Ou se eu tenho que olhar Para o Para o menu Cara Volta Caramba De novo Valeu E o pior Que eu mandei Usar a magia De cura em mim Mesmo Não quero Beleza Invoca bem rápido Isso Não quero Não quero a máquina Matando o velho De novo E vai acabar matando De novo E eu mandei o velho Atacar sem querer Estou fazendo tudo certo Nessa luta Vai Acaba logo Com esse bicho Ah Acabei matando ele Sem precisar Da magia Brincadeira É só Comigo Mesmo O que importa É que a gente derrotou Que chefe Isso porque Eu dou uma farmada Eu vou fazer o seguinte Se a gente voltar Para a cidade Para entregar o cristal Vai iniciar um evento Que não tem volta Então eu vou parar Na porta do castelo Vou salvar E vou ver Se dá para a gente Farmar um pouco mais Antes de continuar Tá Você queria ter Vida eterna Preso dentro desse lugar Olha como você terminou Muito bem Mas o cristal O cristal é deformado Nessa versão Na versão antiga Do Super Nessa Era aqueles cristais Que a gente derrotou Lá no mar RPG Na última batalha Beleza Aqui dentro Não dá para a gente Usar o saída de emergência Então a gente tem que usar aqui Peraí A habilidade do Cecil De teleporte Deve fazer o mesmo Sim Sim Beleza Vamos voltar lá Para Troia Só que vamos salvar Na porta É Está voltando automático Então É só você esperar Ele vai voltar Para a floresta Aqui a gente tem que encontrar O Primeiro vamos pegar O Chocobo Mais clarinho Deixa eu voltar A vida Aqui Tem a Magia de despertar Acabou? Acabou O MP Muito bem Pronto Ressuscitados E totalmente Reestabelecidos Claro Tem que recuperar O MP Agora a gente Pega o Chocobo Amarelo E voltamos O mais rápido Possível Para Troia Não está tão longe Mas ter inimigos No caminho Agora vou fazer o seguinte Se eu entrar aqui O jogo vai continuar Aí a gente vai acabar Indo para cima Com o barco Não tem Não dá para voltar Para o mapa E se você voltar Para o mapa Os personagens Vão sair do barco E quando você Entrar no barco Eles vão lá Para cima de novo Então Não vou finalizar Agora o evento Acho até que eu vou Entrar na cidade Aqui também Para ver se dá Para comprar item E deixa eu fazer Um teste agora Né Eu aperto Os botões Estão todos Diferentes Aqui Qual que é o botão Para eu sair Desse bicho Caramba Deixa eu ver Eu posso entrar E andar Livremente Posso Beleza Era isso que eu queria Porque eu vou Dar uma farmada Cara Que a próxima fase Vai ser pior Que essa Então é isso aí Povão Valeu que acompanhou Até aqui Não se esqueça De passar na minha Fanpage Desenhos do Catinho O link está aí Na descrição E agora vai aparecer Na tela os cards Com outros gameplays Do canal Valeu Povão Fui